Bom pessoal, acabamos de chegar aqui no voo de São Paulo para Milão. Bom pessoal, não deu para eu filmar lá de Curitiba a São Paulo, porque é muita emoção, muita emoção com os familiares, enfim. Mas agora estamos indo para Milão, que Deus nos acompanhe. Sim, é um professor, membro da Aliança One World. Ao prazer, temos a voz. Para utilizar a nossa saída, os menores, como sacolas, bolsas e mochis, devem ser acomodados no espaço que tem em nosso departamento. Soar carry on with a bit like back, in the back part of the cheeky crumbles. And please be carry on with the over at tops. Please, let us know, let us know. Thank you. Soar carry on with a bit like back. Soar carry on with a bit like back. E meus amores, olha a carry aqui, olha, de quem está morrendo de sol. Olha gente, estou aqui no banheiro, olha, no banheiro do avião. Uau. E eu não estou podendo gravar muito não, gente. Está muito escuro, nem já jantamos e tal, mas nem deu para gravar nada. Mas qualquer coisa eu mostro um pouquinho para vocês. Tá bom? Acabou de chegar em Lula. Olá pessoal, chegando em Milão. Oi pessoal, chegando em Milão. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Então pessoal, graças a Deus, chegamos bem aqui em Milão. E, ai gente, graças a Deus, nenhuma turbulência, nada. Só que assim, como a gente veio à noite, gente, estava muito escuro. Então, não deu para filmar muito, assim, para vocês, tá? É tipo, a comidinha, os lanches, essas coisas assim. Filmei o basiquinho eu entrando, filmei lá o banheiro conversando com vocês. E foi tudo muito rápido, porque é rápido, né? E depois, estava assim, ai, já viu, né? Não dá para ficar filmando, é muito barulho, então daí já viu. É muito escuro também, as pessoas também querem descansar. Então, eu não vou ficar com uma lanterna do celular gravando e deixando tudo claro, né? Bom, gente, mas é isso aí. Agora o Márcio foi lá buscar o carro. A gente está aqui em Milão, daqui a Brescia, uns 45 minutos, tá bom? Mas eu gravo mais um pouquinho lá para vocês, mostro um pouquinho a rodovia aí, para vocês pisarem, já indo conhecendo. Pessoal, já coloquei a minha toquinha aqui, porque a gente está esperando o Márcio vir com o carro. Mas está muito frio aqui, sabe? O rapaz até convidou a gente para ir ali dentro desse negócio aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ali, ó. Ali dentro, ali. Está vendo? Só que eu decidi ficar aqui e curtir esse friozinho europeu. Ai, está muito gostoso aqui, gente. É um frio que não é assim, aquele frio tipo úmido, sabe? É um frio mais seco. Então, já passei um creme assim no meu rosto. E agora o Márcio está vindo para a gente guardar as malas. E aí, pessoal, estamos indo para a nossa nova casa agora. O Márcio alugou esse carro, como que é o nome mesmo? Cubo. E olha aqui, ó. Olha as malas. Olha só. Ele é bem grande. Mas é isso aí. Vou mostrar um pouquinho a rodovia aqui para vocês. Olha as árvores, tudo sem folha. O invernão, olha só. Olha só. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, gente. Acabamos, assim, o nosso primeiro café da manhã aqui na Itália. A gente foi no mercado e a gente comprou algumas coisinhas aqui. E eu vou mostrar para vocês. Mas, por enquanto, eu vou mostrar só isso. O nosso lindo apartamento. Eu vou mostrar outro dia. Eu vou fazer um tour bem legal. Que eu quero deixar ele ainda bem do meu jeitinho. Mas já está, gente. Já está. É um apartamento grande. Até eu pensei que era pequeno. Mas, quando eu cheguei aqui, eu me assustei. É bem grande aqui. E eu estou muito feliz. E estamos, né? Muito felizes. E eu vou mostrar um pouquinho, bem pouquinho, do nosso café da manhã. O que a gente comprou aqui, tá? Então, compramos esse pão. Bem gostoso. Esse aqui custou R$3,98. Aqui. Esse pão também. Esse aqui, que eu adoro. Quando eu vinha para cá, eu comia muito desse pão. Muito gostoso. Aqui, ó. Apresentado. Esse queijo. Mortadela. É uma delícia essa daqui. É uma delícia essa daqui. Muito boa. Aí, a gente comprou esse pão também. Compramos o açúcar. Essa maionese aqui com calve. Eu comia muito quando eu vim para cá, tá, gente? Ela tem um gostinho todo especial. Então, a Helmas realmente estava muito caro nesse mercado. A gente resolveu não comprar. Comprei esse pacotão aqui de batatinha. Comprei esse pacotão aqui de batatinha. Ó, que o Eduardo até já abriu. Está comendo já aqui. Comprei essa salada para o almoço. O sal. Então, meus amores. Olha a cerveja. Que delícia. Gente, vocês não vão acreditar. Um euro. Olha isso. Ai, que tudo. Ó, daí o Eduardo comprou esse aqui, o Bueno, para ele. A Nutella. Um quilo de Nutella. Por quanto, amor? Seis e pouco. E eu comprei esse aqui, Tívia. Esse macarrão aqui, ó. Da marca Conad. Conad, né? Ó. Uma delícia também que eu vou fazer agora para o almoço. Com esse pesto. Bom, gente. É assim. Isso aqui. A gente foi no mercado aqui perto de casa. Então, custou. Quanto? Trinta. No total deu trinta euros. Deu um pouquinho alto, tá? Porque a gente ainda tem que converter. Que a gente não está ganhando em euro ainda, né, gente? Mas, assim. Nós não achamos caro se fosse e tivesse que ganhar em euro. Tá bom, gente? E aqui são as sacolas. Essa aqui a gente comprou hoje. Porque aqui, gente. É tudo esse tipo de sacola aqui, ó. Entendeu? Eles não... Até tem aquela sacolinha de mercado. Só que paga vinte centavos. Então, não vale a pena, né? Então, é melhor a gente levar a nossa sacolinha e trazer tudo dentro. Mas é isso aí, gente. Então, pessoal. Não foi uma compra, compra, né? A gente comprou só umas coisinhas para hoje. A gente vai acabar saindo no outro mercado grande que eu conheço aqui. E é bem mais barato, né? Porque esse pé de casa é muito caro. Então, é só o basiquinho mesmo. Bom, meus amores. Estou arrumando já a bagunça aqui, ó. Do quarto, ó. Tirando tudo da mala. Colocando já. Vou colocar essas malas aqui. Aqui é o nosso guarda-roupa. Olha que grande. Ó. Bem grande. E eu já estou arrumando as malas. Uma bagunça aqui. Aqui também tem mais bagunça. E já estou arrumando tudo. Olha, gente. Um dia eu vou fazer um tour da casa. Mas é só da casa, tá? Por enquanto... Olha, eu estou com essa touca aqui. Porque está muito frio. Só que aqui está bem quentinho. Aqui dentro de casa. Por causa do aquecimento, né? E outro dia eu faço um vídeo aqui. Um tour da casa, tá? Bom, gente. Mas eu vou ficando por aqui. Gravei um pouquinho de cada coisa da viagem aqui em casa. Porque foi muito corrido, né? A gente viaja assim. E lá dentro do avião foi bem complicado filmar no escuro. E pessoas dormindo e tal. Enfim, né? É chato também incomodar as pessoas. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo. Gente, fiquem comigo que vai ter muitas novidades. Muitas coisas aí pra vocês. E assim... Outro dia eu mostro a casa. Faço um tour. Tudo bonitinho. Hoje eu vou fazer compra. Essas comprinhas que eu comprei hoje. Só foi agora pro café. E um macarrãozinho simples pro almoço, tá? Gente... Um beijo no coração de vocês. Fiquem comigo aqueles que estão comigo. Muito obrigada aqueles que estão vindo. Que sejam bem-vindos, gente. Eu agradeço do fundo do meu coração. Muito, muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!